Música Meu nome é Igor Virgínio, nome de Guerra Saudade do Virgínio, tenho 32 anos e sirvo no BOP há 3 anos e meio. Meu nascimento foi no Lins, mas a minha infância toda foi em comunidade, infelizmente eu não posso falar qual comunidade que eu tenho medo de represálica, porque muitos familiares meus ainda frequentam, não moram lá. Eu sempre gostei de ação, filme de guerra, desde criança, então eu sempre fui fascinado por esse mundo, não me imaginava ser policial, especificamente policial. Mas na carreira militar, né? E na adolescência, né? Serviço obrigatório, né? Fui pro exército e aí eu fui vendo, fui vendo as diferenças, né? Pelo menos na parte das forças armadas. No exército foi aumentando essa vontade de entrar pra polícia. Música Eu não gostava muito de polícia, né? Certo receio também, medo também. Só que eu vi uma cena que eu mudei um pouco, né? Essa minha concepção, né? Eu vi um policial, depois de um tiroteio, ajudando uma senhora que ela tava caída no chão. Então aquilo ali já foi mudando a minha concepção, né? Na polícia, né? Fiquei 7 anos no exército. Perguntaram quem era voluntário pra fazer o curso de comandos, eu levantei o braço. Foi fazer o curso, fui voluntário. Aí passei nos testes, ingressei no curso. Assim que me formei, eu fiquei no batalhão de forças especiais. Logo quando eu saí do exército, eu não fiquei um dia parado, né? Eu saí dia 28 de fevereiro e em março eu já estava trabalhando na CSN, em Volta Redonda. Aí quando eu passei pra mim foi uma surpresa. Tanto é que eu nem esperei nem ser chamado, já pedi demissão, já. Tanta empolgação, né? Eu não achava que demorava tanto pra sempre se chamar, né? Eu não entendo até hoje. Porque eu não gostaria que ele tivesse sentado pra polícia. Aí eu tava trabalhando, ele falou assim, mãe, a senhora vai tá em casa amanhã? Falei, não, amanhã eu vou trabalhar, vai trabalhar dia sim, dia não. Falei, não, amanhã eu vou tá trabalhando. Só não pode trocar o dia não. Falei, por quê? Ah, porque vai ter uma pesquisa social e eu preciso que a senhora fale. Se baterem aqui, que a senhora fale. Mas eu não vou falar. Ele entrou em pânico e até chorou. Você não vai fazer isso comigo? Era uma coisa que eu tava querendo muito por querer sair da situação que eu estava, né? Num trabalho que eu não tava me adaptando muito, numa cidade que eu não me adaptei, então era uma coisa que eu tava buscando, querendo muito. Aí eu fiquei, como, ou eu faria o que ele tava me pedindo, pra fazer bem, pra ele estar feliz, e nada mais importava, porque pra mim, ele já tava, a gente tinha feito o mesmo, independente disso. É muito difícil, né? O pedido de oração de mãe é muito louco até. Porque eu quero que ele preserve a vida dele, mas eu quero que ele preserve a vida dos outros. E entre ele fazer uma coisa demasiado errada com outros, tá? Eu preferia que outros fizessem com ele, pra que não fosse dele o erro. Então, isso é uma coisa muito, acho que até pesado, né? Muito sério. Mas foram sempre essas minhas petições. Quando a gente chega na localidade fim ali da operação mesmo, né? A gente sente, né? Um certo... Aquele respeito, mas com, de certa forma, com um certo medo, né? Mas o bom pra ser chamado em algum local é alguma coisa que... Uma coisa grave, né? E sente que vai acontecer alguma coisa que... Algum confronto, alguma coisa, e é por isso esse medo, né? A própria farda, né? Nos difere das unidades ditas convencionais, das unidades comuns. E num cenário mais amplo, policial, assim, brasileiro, o que nos diferencia justamente o nosso campo de atuação. O Rio de Janeiro, ele é uma área ímpar dentro do Brasil, né? Onde os cenários, a geografia é diferenciada e o cenário também da segurança pública é um pouco diferente das demais capitais. Isso, com certeza, nos faz diferentes. Nenhum outro estado, nenhuma outra cidade, você vai ver locais que tem esse confronto igual que tem no Rio de Janeiro. Confronto com fuzil, com armamento de guerra. Pela vivência que o batalhão tem, né? Todos esses anos, né? Que trouxeram pra gente essas técnicas, né? Essa experiência, né? Então, acredito que o BOP do Rio de Janeiro é, com certeza, o mais preparado nesse tipo de situação. A situação de guerra, ela faz, ela faz os dois lados que praticam guerra, tem esse, esse, eu vou dizer assim, é uma palavra difícil, mas tem esse etos, né? Um policial hoje que ele entra, vamos dizer, na pedreira, ou lá no Chapadão, é óbvio que ele vai com uma situação sabendo que efetivamente o que pode vir de lá. E quem recebe o policial lá dentro também, né? Então, você tem, em tese, uma situação de guerra. E essa situação não é boa pra ninguém. Porque morre o polícia, morre o bandido, que na verdade deveria ter preso, gera a bala perdida, geram pessoas feridas ou pessoas mortas, né? Exatamente por quê? Porque você entrou num núcleo de guerra. E foi, de tanto a polícia praticar isso, entrar nesses lugares, sair, entrar nesses lugares, sair, o policial, por vezes, não tenha dúvida, ele acabou adquirindo, na linguagem das pessoas, essa fama de ser um policial que executa ou que pratica excesso e, realmente, sem dúvida nenhuma, nós temos história disso. Mas o que eu acho, assim, importante, a lição que se tira de tudo isso, é que tudo isso é consequência da guerra. A gente encontrou um local que desomizia o material, a princípio é que, de repente, pode ser um... É bem provável que seja um local de indola, de indolação. Lá foi encontrado carregadores de pistola, material de rádio comunicação deles, fardamento, inclusive uma com símbolo do BOP, farda preta. É, boot, vários carregadores de pistola. Se eu já matei alguém, eu tive que matar pelo exercício ali do cumprimento do dever, falar sobre isso, assim, não é muito bom, não é uma coisa pra ser se vangloriar também. Assim, é o serviço inerente que a gente exerce, o serviço policial que, infelizmente, fatalmente, acaba acontecendo, né, dependendo do serviço. Eu fiz um curso de comando, né, no exército. Então, é uma caveira, né. Fui pro BOP, eu tentei fazer o Ações Táticas, aí eu tive um problema de saúde, tive rabidomiólise. Rabidomiólise é um excesso de exercício, um excesso de esforço físico, que causa uma quebra de fibra muscular, né, que acaba acarretando também um mau funcionamento nos rins, né. E, logo após, eu fiz o coéspio, que é o caveira do BOP, né. E, graças a Deus, eu logrei esse, né, fiz em 2013. Essas cruzes, elas simbolizam o primeiro passo do treinamento, que é a dificuldade de não cair aqui, de não ser vencido. Todos que já foram vencidos têm seus números marcados ali. Ele é um policial que tem os principais cursos do batalhão, tem um curso também que ele já trouxe das Forças Armadas. Então, a princípio, é um policial bastante capacitado. Eu pude perceber nos seus pares e nos seus, é, os comandantes, né, os oficiais, que ele é uma pessoa muito querida. E, também, conversando diretamente com ele, eu percebi que ele traz uma tranquilidade, uma paz. Guerra sem trégua, heróis anônimos, operações especiais. E o batalhão, o ex-unido... O BOP é uma unidade de intervenção, uma unidade de reação, que ela é empregada quando o poder de reação das unidades comuns, das unidades regulares, se esgota. Então, o policial do BOP, ele tem equipamentos diferenciados e ele tem um treinamento diferenciado. Então, dessa forma, ele pode atuar quando a polícia comum, a polícia regular, ela esgota os seus meios. Ela é a última rátio, né, ela é acionada num momento ali de extrema crise, né, que alguma outra unidade da polícia não consegue solucionar, a gente é chamada, é acionada, né. Sendo um assalto com refém, retomada, ou então alguma intervenção em alguma comunidade, alguma guarnição encurralada. Um exemplo muito importante que eu acho que é aquele sequestro, aquele trágico, sequestro de um 174, né. Uma sucessão de erros terminou provocando a morte de uma inocente, uma professora que dava aulas de arte a crianças no Morro do Rio. No momento ali, eu vi que eram homens de preto, que eram operações especiais, mas, sabe, eu era muito novo, eu não entendi muito bem. Era lá na frente, lá com mais discernimento ali, eu me identifiquei para o aerobop naquela época, mas hoje em dia, aquilo ali a gente tirou como ensinamento e até hoje é usado como estudo de caso. Em diversas ocorrências aí que depois daquilo nunca mais houve aquele incidente fatídico, né. A refém está ferida. O assaltante é levado por policiais para um carro da PM. Ele não está ferido. Hoje, a revelação. O bandido Sandro do Nascimento morreu asfixiado a caminho do hospital. Desde lá para cá, o BOAP se dedicou àquele tipo de ação, àquele tipo de resgate e nós não tivemos até hoje nenhum refém com um problema muito menos parecido do que aconteceu lá atrás. Então, qual é o diferencial do BOAP e a importância do BOAP? É exatamente a especialização, dedicar-se em cima de situações novas e exercitá-las ao extremo a ponto de introjetar aqueles procedimentos já automaticamente no desenvolver do trabalho dos policiais. Nós estamos aqui em Laranjeiras, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, desde 2000. Antes desse período de 2000, nós ocupávamos um espaço dentro do Batalhão de Choque, no centro da cidade. E, estrategicamente, não é o melhor local, mas, naquele momento, o comando da polícia entendeu que era uma oportunidade boa para que o batalhão pudesse ganhar uma sede própria, única, e que pudesse crescer, expandir. Aqui é o dojo do batalhão. O dojo foi doado pelos irmãos Nogueira. Na época, um policial do batalhão, chamado Félix, treinava com os irmãos Nogueira, bem antes do BOAP ser conhecido, bem antes do MMA ser o que é. Então, nesse treinamento com os irmãos Nogueira, ele conseguiu uma parceria que os irmãos Nogueira doaram material para construir esse tatame. Essa academia, ela foi uma parceria, uma colaboração de empresas privadas para construir esse material, que é usado pelos nossos policiais, para manter a forma física, estar sempre treinando, estar com horário livre, estar saindo de serviço, vem aqui dar um treino, vem aqui preparar a carcaça. A rotina de serviço, pelo menos o que eu tiro, de equipe, é 24 horas do plantão, mas geralmente quando eu entro, tem aquela rotina de educação física, quando dá, né? E saindo, obrigatório, saindo obrigatório. Então, assim, você vai passar um pouco das 24 horas, porque tem aquela obrigatoriedade de você ter aquela instrução, né? Aquela manutenção, né? Sempre, independente, física ou de instrução, né? Entrando de serviço e saindo de serviço é obrigatório, né? Se não for educação física, é luta, ou é instrução de tiro, alguma instrução inerente ao serviço. O BOP, ele proporciona também isso, né? É um bom batalhão de trabalhar, né? Ter uma rotina de instrução diferenciada, né? É um tipo de serviço diferente também, né? Se faz necessário muito esse tipo de rotina lá no BOP também, né? Um minuto de execução, um minuto de execução por 15 segundos de intervalo. Preparam aí a posiciona, 3, 2, 1, vai lá! A gente tenta treinar o máximo próximo da realidade possível, né? A escada, sobe, muro, desce, muro... Periodicamente também tem certas instruções, né? Que é acabar exigindo certos grupos musculares, né? Certos exercícios que a gente não está acostumado fazendo na rotina, né? Então tem, às vezes, a parte aquática, tem parte de montanha, às vezes, também. Tem na areia, tem treinamento funcional na areia. Então isso ajuda bastante, né? O treinamento, ele é voltado, como eu falei, o mais próximo da realidade. Todos os militares do BOP, que servem no BOP, independente se é administrativo ou não, a gente tenta equiparar, né, o nível ali pra, se for necessário, né, ser empregado, estar em condições. É um policial no Açoque, que trabalha no expediente em funções administrativas. Então é um treinamento que visa aprimorar o mínimo de técnica do policial. E hoje, lá em cima, a gente viu basicamente o quê? Técnicas de tiro. Alimenta! Uma instrução de pistola, 9 milímetros, e a instrução de fuzil. Onde para? Esse policial, ele pode ser empregado em situações de ir pra rua, e tem que estar realmente habilitado com o emprego do armamento. O Batalhão, quando ele vai promover as operações, dependendo da demanda, ele tem um tempo pra organizar como vai ser a mobilidade dele, qual seria um projeto de estratégia. E o policial já sabe como fazer isso. Ele vai dividir comigo, falar, ó, o caminho é esse, a entrada é essa, aqui acontece isso, aqui normalmente acontece isso, e a gente vai tentando prever o terreno. Quanto mais tempo nós temos, mais nós nos organizamos. Mas assim, a gente recebe demanda, às vezes, tal coisa tá acontecendo agora, e a gente tem que chegar agora, nesse momento, nesse lugar. Vocês têm que levar a gente até lá. Organiza ali, na sala, tenta destrinchar o mapa, mais ou menos, explica ao policial, ó, a tua equipe tem que chegar até aqui, porque daqui você vai dar um apoio, a tua equipe vai vir pra cá, porque daqui você vai fazer isso. E daí a gente organiza o terreno, a gente sempre tenta avaliar. A gente faz uma avaliação de terreno, a gente soma experiências, a gente coleta informações. Quando tem tempo, a gente faz uma avaliação melhor, vai até o terreno, às vezes, faz um estudo do local próximo, se ainda tá mantendo a mesma coisa. Às vezes faz uma operação pra depois ir fazer uma operação realmente, faz uma operação pra conhecer, e assim, são várias estratégias que a gente faz, pra tentar minimizar as chances de um erro. aqui é uma boa tré, dá visão lá pra baixo. Levanta a camisa, os dois, levanta. Deixa só descer, deixa só descer, bora, bora, bora. Bora, vem, vem, vem cá, vem cá, vem cá, fica tranquilo. Mora dois, a gente tá indo embora, não trabalhando, só que a gente ficou com medo. Não, não, por que vocês falham ali, então? Quando tem um efeito colateral pra gente, não adianta. É melhor não ter confronto. Então, por isso que, às vezes, quando entramos em alguma determinada comunidade, a gente sempre tem aquele planejamento, pra sempre minimizar o efeito colateral, né? Porque não adianta a gente fazer uma apreensão de um milhão de fuzil, um tonelário de drogas e ter um efeito colateral. Então, pra gente, então é melhor não ter efeito colateral, não ter ocorrência e não ter o efeito colateral, porque a gente tá ganhando muito mais. Então, assim, essa guerra, no final das contas, ninguém sai ganhando, todo mundo sai perdendo. Um segundo sargento do POP participava de uma operação na noite de segunda-feira para capturar criminosos que fizeram um arrastão na Avenida Brasil após o fim de uma manifestação pacífica em bom sucesso na zona norte do Rio. Durante um confronto, o policial acabou atingido no peito. O sargento foi resgatado debaixo de muitos tiros. Foi necessário o auxílio de três veículos blindados. No caminho, Ednelson não resistiu. Ele tratava bem todo mundo, era humilde. Ele era um ótimo profissional, um excelente combatente. Eu aprendi muito com ele. Não só profissional, mas, assim, nas condutas dele, né, como ser humano. Todo mundo gostava dele. Não tinha um que eu não gostasse dele. Foi uma pessoa muito querida que se foi assim... Até hoje, assim, eu não acredito. Essa realidade, infelizmente, tá frequente. Da morte de policiais. Só no passado foram 306 policiais baleados no Rio de Janeiro e 87 mortos. E é uma coisa que eu penso que já não é um problema só nosso. Porque se nós somos pagos para defender a vida dos cidadãos de bem e nós estamos sendo assassinados, o cidadão de bem vai se sentir protegido. A gente tá muito mais preocupado em permanecer vivo do que, infelizmente, proteger o cidadão de bem. Então, acho que é uma coisa para pensar. Se a polícia é a única barreira, a última, entre o cidadão e a violência. E essa barreira tá caindo, será que é essa sociedade que a gente quer amanhã? Se os policiais estão sendo assassinados hoje, será que eu vou estar seguro de deixar meu filho sair, se divertir? É uma... é algo que eu acho que todo cidadão tem que pensar. Pode acertar numa operação mal-sucedida, é... já desde saindo do batalhão, né? Se não acreditando, né? Como êxito da operação, né? Isso aí já... Se você já sair desacreditado, já vai acarretar ali um... um sucesso, né? Mas... pode acontecer vários fatores, né? Pode ser um vazamento de informação. Algum morador pode ter visto a guarnição, algum... algum PRPO, que eles imaginam que possa acontecer uma ação, eles podem avisar ao redor. Um efeito colateral já... é a pior coisa, que pra mim, assim... ao meu ver, que pode acontecer. Algum... algum policial nosso ferido ou baleado, alguém que não deveria... tá na hora e se machucar de alguma maneira. Então, pra gente, ali, isso aí... é a pior coisa que pode acontecer numa operação. O blindado, ele é importante, ele acaba minimizando os riscos, né? Então, ele é importante também... pra progressão, pra quantitativa também da tropa, né? Tá incursionando o máximo de gente possível dentro do blindado. A gente não entrou na corporação, eu ouvia muito do blindado, assim. Ah, o caveirão. Ah, ele é isso. É... vamos proibir os policiais de... 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 utilizar o blindado pra poder acessar os locais. Ele sai o ouvido do policial e, com isso, ele... 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 protegendo o policial... dar tranquilidade pro policial, proteger muito melhor os outros. Então, assim, é muito mais fácil você tomar uma decisão numa condição de temperatura e pressão normal do que numa condição estressante, valendo a sua vida, onde você tem muito menos tempo pra pensar. Então, assim, eu acho que o blindado não tem o que se discutir. Ele é uma ferramenta fundamental. A gente utiliza quatro aqui no batalhão, que estão sempre... troca, manutenção, vai e volta. E... mas eu acho que é uma... é uma excelente... é uma excelente peça nessa ferramenta que é o BOP. Valério, Valério. Fica no blindado. O Wallace tá medindo, mas eu vou ficar no blindado. a gente varia da geografia, varia da determinada localidade, da facção também, do ímpeto de cada uma, né? Violento, né? Então, tem umas... algumas comunidades que... a gente já entra sob fogo, é... continua sob fogo, termina sob fogo e... assim, é um período que a gente já vai já esperando que vai acontecer, já ciente que vai acontecer, né? a gente já vai ver... tchau, tchau, tchau!